Rafael Miranda Estou aqui, bebendo e lembrando de nós dois que a gente viveu Foi tão bom, eu sei Você está aí e nem sequer visualiza a mensagem que eu te mandei Sei que está com alguém, sei que está com alguém Estou aqui, bebendo e lembrando de nós dois que a gente viveu Foi tão bom, eu sei Você está aí e nem sequer visualiza a mensagem que eu te mandei Sei que está com alguém Oh, como dói a gente gostar de alguém Reciprocidade no amor é pra quem tem Só pra quem tem Eu te amei Eu te amei Que nem mesmo eu sei Eu estou aqui, bebendo e lembrando de nós dois que a gente viveu Foi tão bom, eu sei Você está aí e nem sequer visualiza a mensagem que eu te mandei Sei que está com alguém Na guitarra D de Saboia Que nem sequer visualiza a mensagem que eu te mandei